Todas essas jovens que desfilam no Parque José Afonso Junqueira para a nossa equipe já estão inscritas no concurso de Miss Poços de Caldas, marcado para acontecer no dia 14 de abril no Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca. Cada uma representa um bairro da cidade. Até o dia 20 de março ainda dá tempo de se inscrever através das redes sociais do evento. As inscrições são feitas através do nosso site, que é www.cncb.com.br ou através das redes sociais do Miss Poços de Caldas. Ela precisa ter a idade entre 17 a 26 anos, no mínimo 1,55 de altura, e não pode ser mãe e não pode ser casada. Isso já é uma regra do Miss Universo, não é uma regra específica do Miss Poços. Quando eu cheguei em Poços eu me identifiquei muito com a cidade e eu me senti muito bem acolhida. Então desde então eu descobri o concurso e eu me interessei muito em poder, quem sabe, futuramente estar representando a cidade. Venho acompanhando há alguns anos o concurso de Miss Poços de Caldas e é um concurso que sempre eu tive bastante interesse e resolvi me candidatar esse ano. Me inscrevi. Assim que eu completei 17 anos, eu tinha desde o ano passado, eu estava doida. Aí quando eu completei 17 anos eu participei do concurso. Eu sempre tive esse sonho, desde pequena. Aí, esse ano eu vi que tinha aberto as inscrições, aí eu me decidi me inscrever. E eu mudei atualmente para Poços também, aí eu achei que seria uma chance, uma oportunidade. Eu me inscrevi porque eu fui inspirada por outras Misses, como a Raíssa de 2016, a Miss Brasil. Então eu falei assim, o meu objetivo é inspirar outras meninas e mulheres. Eu me inscrevi. Sempre foi o meu sonho me tornar a Miss Poços de Caldas. Mas até então eu morava em Campinas e não tinha idade suficiente. Completando meus 17 anos, que é a idade mínima para o concurso, eu me inscrevi e estou a caminho desse sonho. É uma emoção muito grande, né? Porque sempre foi meu sonho ser Miss. Aí quando eu completei 17 anos, que já poderia estar na categoria adulto, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever. Eu gosto muito, a gente está aprendendo muitas coisas interessantes e eu acho que isso a gente vai levar para a vida toda, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho